A alta de mais de 20% no preço da ovo ao produtor preocupa a indústria. O preço mínimo da ovo industrial foi reajustado para a safra 2022-2023 nos estados das regiões sul, sudeste e nordeste. O valor mínimo pelo quilo da fruta será de R$ 1,58. O reajuste acompanha o aumento dos custos de produção da uva, influenciado pelos investimentos como mão de obra, fertilizantes, agrotóxicos e embalagens. A ovo industrial é vendida para a indústria para a produção de suco e vinho. Até o fim de outubro deste ano, a safra de uva para a industrialização teve uma queda de 7% em comparação com o mesmo período do ano passado. Este número deve ser menor este ano devido às mudanças climáticas.